Foi dada a partida para o primeiro par, o larga foi perfeito, assume a primeira colocação o baralho, ele tira um corpo, um de luz de vantagem, vai forçando o jogo do bem, passando para o segundo, deixando em terceiro Leistrez a quarta posição para a energia descartes. Quando eles cruzam o disco na primeira passagem e iniciam o contorno da curva do paddock, o mascarado baralho tem a dianteira, um corpo de vantagem para o jogo do bem. A terceira posição é do Leistrez, em quarto vai o energia descartes, quinto posto para o competidor de número 5, jipinho, na sequência papão até o último a gazes. Seta dos últimos 1.100 metros, o baralho tem a dianteira, meio corpo de vantagem para o jogo do bem. A quatro corpos, em terceiro, vai o Leistrez, a quarta posição é do energia descartes, vai forçando o jipinho, melhorando para terceiro neste momento. A altura dos últimos 1.000 metros, o ponteiro é o baralho, um corpo de vantagem para o jogo do bem. Em terceiro vai o jipinho, a quarta posição é do energia descartes, sobrou para a quinta o Leistrez a. Há vários corpos, em penúltimo vai o papão, mais longe ainda o a gazes. Iniciam o contorno da grande curva e seguem, desde o pulo de partido, o baralho na dianteira. Um corpo de vantagem para o jogo do bem ainda em segundo, começa a sofrer o ataque do energia descartes, que rapidamente passa para a segunda e vem tentar a ponta, traz junto com ele o competidor número 5 de jipinho. Terminam o contorno da grande curva e entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor deste primeiro páreo, e o baralho lá por dentro sofre duro ataque do jipinho e do energia descartes. Os dois passam a brigar pela primeira colocação, começa a evoluir do fundo do lote o papão, já é o terceiro. Altura dos últimos 200, na dianteira está o jipinho, ele se defende dos ataques do papão, sobrou para a terceira o energia descartes, partido em quarto vai o baralho. Últimos 50 metros, papão por junto a cerca interna, força e toma a ponta, cruza o disco final, deixando em segundo o jipinho, terceiro posto para o energia descartes. Na sequência, baralho, meia dúzia de jogo do bem, número 1 de La Estreza, vai cruzando o disco agora em último, o Agázias. Vitória imbonita atropelada de papão número 7, com o Lucas Conceição. O segundo, o maior azar do páreo, acabou levando a melhor do primeiro páreo, está passando em primeiro o papão número 7, um corpo de vantagem sobre o jipinho número 5. Em terceiro, o energia descartes, número 3. Vai passando em quarto, o baralho número 2. Em quinto, o jogo do bem, meia dúzia.